Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho Sombra para refrescar O perfume pelo ar Caixa de lápis de cor Pra colorir a primavera com amor Nos vagões do trem do tempo Vão as quatro estações Cada palco tem seu momento Pra cantar suas canções Quando chegar o verão A gente vira marinheiro No balanço do mar Pode pôr o pé no chão O sol amanheceu mais cedo Vem comigo brincar Muita roupa no varal Corre, corre no quintal Sai um suco de limão Pra esfriar a coca quente do verão Nos vagões do trem do tempo Vão as quatro estações Cada palco tem seu momento Pra cantar suas canções Quando o outono vier Pode pegar o guarda-chuva Para não se molhar A vovó mexa a colher